Bomba do C10 Oficial E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se parar no 15 o rei vai apertar o meu irmão Ela é da cidade toda patricinha Cheia de frescura mas é uma delicinha Eu sou do sertão, fruto que nem morão Maduro do raqueiro mas tenho coração Quem se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela forró da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela forró da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela vai me chamar de bumbenzinho Para sim, para minha vaqueirinha Eu sou o cabra do interior Sim, para minha vaqueirã É na pegada do Riafão Daquele jeito Ramonubit É você da caju O bravo dos paredes Daquele jeito E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Chapada de Red Ligo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de Red Ligo Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Loucona de red limpo, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Sapada de red limpo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai sentando, senta no clima Ela vai sentando, devagarinho ela vai pra cima Chapada de red limpo, japonês Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento Toma, 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 toma Rapozeiro é caju Sem desabraça O bravo dispara e dá Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Ramona o bicho Ramona o bicho Atualizei Daquele jeito E o japãozinho da caixa Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna e a faruga pensam Que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensam Que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensam Que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático quando mexe sem parar Não para nada E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna e a faruga pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança, Bruna e a faruga pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Tchum Amor no beat Bota a pressa Atualizei Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor no beat Deus na pressa Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguenta a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando me penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Oh Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho O diapãozinho Ramon Lubit Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução É você voltar E nós dois juntos Nos amarem Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguenta a solidão Achei que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Oh Acabou, acabou por quê? Você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão, não faz isso comigo não Acabou, acabou por quê? Você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão, não faz isso comigo não O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão, não faz isso comigo não É na fregada do Japão Por que tu quer me deixar, moleque? Lá, meu, o meu coração Eu estou sofrendo de paixão A luna no rinha se arruma Estou passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma vela E todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão O forró horrível e tocando no paredão O arte do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe O arte do sertão é a vaqueada A lindão rolandinho foi caindo na faixa O arte do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe O arte do sertão é a vaqueada A lindão rolandinho foi caindo na faixa Levanta a poeira, minha irmã Para minha vaqueira, uma do parque, uma da luz Tchau, tchau E o japonzinho da caixa, o eu Alô, malrinha se arruma Estou passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma vela E todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão O arte do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe O arte do sertão é a vaqueada O faridão rolandinho foi caindo na faixa O arte do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe O arte do sertão é a vaqueada O faridão rolando e o boi caído na faixa O faridão rolando e o boi caído na faixa Meu irmão, meu japonzinho Matheus Alves, o vaqueiro mais estourado do Brasil A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mão e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mão e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro Sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro Sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai De amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A rapa sem sentimento Rebolando eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A rapa sem sentimento Rebolando eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho 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 Hoje é só cadão, o bumbum delas Hoje é só cadão, o bumbum delas Cabe de um gostoso e depois o sol pra ela Eu só quero viajar, uau, uau Viver, curtir, viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o jacãozinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do freio Traz o Bacardi, o Esminófio, o Red Lê Hoje eu só quero embrazar, uau, uau Tomar um Bacardi na beira do mar Hoje é só adrenalina Só as gata linda, tu dá de catuaba Na beira da piscina Hoje é só adrenalina Só as gata linda, tu dá de catuaba Na beira da piscina Hoje é só cadão, o bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o sol pra elas Hoje é só cadão, o bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o sol pra elas Hoje é só cadão, o bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o sol pra elas Hoje é só cadão, o bumbum delas Dá beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curti viver no mundo sem amar Eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curti viver no mundo sem amar Eu só quero viajar, menino Fábio Araú Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha Eu percebi que era uma armadilha E eu do dinho, eu do dinho pra cá E cheguei Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu do dinho, eu do dinho pra cá Cessa mala Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avistei aquela novinha Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu do dinho, eu do dinho pra cá Cessa mala, cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Cessa mala, cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Eu以及 a raba na vizinha Dileia 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 Novinha que é sigilo, tá quicada em off Tu brota aqui em casa, tu jeti o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Novinha que é sigilo, tá quicada em off Tu brota aqui em casa, tu jeti o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha É possível, tá quicada? Tava em casa bolada, brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e sorteio No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e sorteio Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e sorteio No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e sorteio Hoje eu fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro Hoje eu fico bebo, fico sem dinheiro Gosto com as rapariga, fico liso e solteiro Hoje eu fico bebo, 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 fico liso e solteiro Você me machucou bem do meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí